Fala rapaziada, beleza? Tô passando aqui rapidamente pra agradecer vocês aí pelo canal aí, sem inscritos chegamos hoje. Quero dizer que vou procurar cada vez mais, está aí evoluindo os vídeos, melhorando os vídeos, pra que fique melhor pra vocês assistirem, pra vocês deixarem aí o like, acreditar no canal aí. Tivemos aí ontem, hoje, em bastantes jogos aí da Champions League, tivemos ontem o Real vencendo por 2x1 de bala, que estava muito criticado pela torcida, estava no banco, não estava sendo titular. Ele que entrou ontem de titular e virou o jogo, a Juventus estava perdendo e ele fez os dois gols da vitória da Juventus. Cristiano Ronaldo não se destacou muito ontem, bateu duas faltas ali, que foi na barreira, mas o de bala ontem deu conta do recado. Tottenham em casa, também passou o carro, fez 5x0 e com dois gols de Harry Kane, dois gols de Son, fez 5x0 e agora está brigando aí pela liderança. O Bayern de Munique também venceu ontem fora de casa, saiu perdendo, mas virou o jogo pra 3x1, tomou um gol no finalzinho. Lewandowski nessa temporada que está jogando muito aí, ontem também o Manchester City fez 5x1 no Atalanta, que saiu ganhando até, mas não conseguiu ter a vitória no jogo. O Atalanta que fez um gol de pênalti, mas depois Agüero fez dois gols e no segundo tempo o Sterling fez um hat-trick. E no outro jogo de ontem, o PSG fez 5x0 no Clube Bruges, foi visitar fora de casa, o PSG que nessa Champions vem muito bem, pode ser considerado como um dos candidatos ao título. O PSG que está com três jogos, três vitórias e isso, que não jogou sem o Neymar. O Neymar que é um bom jogador, mas ele precisa demonstrar isso. E que algo que no PSG ele não está fazendo, porque ele está ficando com muitas contusões, está sendo lesionado demais. E ontem fechamos essa rodada de Champions League. À noite, o Boca Juniors recebeu o River Plate, esperava-se da torcida o grande show, o grande espetáculo. Foi o que a torcida fez, a torcida acreditava no time todo o tempo. E o Boca Juniors ele não conseguiu virar o placar, o River ele fez 2x0 no jogo de ida. E ontem, aos 34 do segundo tempo, o Boca fez apenas um gol e o River está na final da Libertadores. Hoje, o Barcelona ele com um pouco de dificuldade, ganhou do Slavia Prata por 2x1. O Messi fez gol logo aos três minutos de jogo. O Suárez fez um gol que deram gol contra e o Slavia Prata fez apenas um gol. O gol do Suárez foi após o empate do Slavia Prata. O Barcelona que agora está na liderança do grupo. Em segundo vem o Tottenham que hoje também venceu o Borussia Dortmund por 2x1, por 2x0. E também o Liverpool que acabou atropelando aí o Genic. Agora está também ali no topo, brigando ali. E vamos aí aguardar para ver o que acontece. Essa Champions é uma Champions que promete. Tem seus favoritos. Eu, na minha opinião, coloco como favorito o PSG com o Neymar. Coloco também o Manchester City, o Barcelona e o Liverpool. São times que vem apresentando bom futebol, tem ótimos elencos. Mas vamos ver aí o que vai acontecer. Quero agradecer você. Lembrando hoje que tem Flamengo e Grêmio na outra semifinal da Libertadores. Quem vencer vai pegar o River Plate na final. E vamos ver o que vai acontecer. O Maracanã vai estar lotado, 70 mil pessoas. O Flamengo está na vantagem porque empatou o primeiro jogo em 1x1 lá na Arena do Grêmio. O 0x0 é do Flamengo. Então vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer no jogo hoje, beleza? Quero agradecer a todos vocês. Fica aí com uma ótima noite para vocês. Obrigado, rapaziada. Obrigado, rapaziada. Obrigado, rapaziada. Obrigado, rapaziada. Obrigado, rapaziada. Obrigado, rapaziada.